Amanhã tem Brasil e Chile, hein? Ao vivo aqui na Globo, às 11 da manhã, logo depois do esporte espetacular. E a seleção espera, claro, que o Chile seja um freguês bem mais tranquilo do que no último encontro. Uma seleção muito confiante chegou ontem à noite a Londres. Depois da vitória contra a França, a missão agora é mostrar força contra o país sede da próxima Copa América. Um adversário que já foi freguês, mas está cada vez mais perigoso. No encontro mais recente, muita tensão. Disputa por pênaltis, né? A gente acabou classificando para as quartas de final. Talvez seja a lembrança mais viva que eu tenho na minha cabeça daquele jogo. Apesar de cair fora do Mundial, o Chile deixou ótima impressão. A gente fala muito em futebol ofensivo. Das seleções que eu vi na Copa do Mundo, acho que uma das poucas que jogava realmente com três atacantes enfiados na frente era o Chile. A geração nova do Chile vem muito bem. Todo mundo pode ver na Copa. Mas nós vamos ter todos os cuidados que precisamos ter para sair bem. Mas no grupo da seleção que está aqui em Londres, tem um jogador que nunca teve medo do Chile. Muito pelo contrário. Os chilenos é que nem podem ouvir o nome dele que já se assustam. Robinho. O atacante nunca foi derrotado pelo adversário de amanhã. Sete jogos, sete vitórias. E mais, Robinho é o maior artilheiro da história do confronto entre as duas seleções, com nove gols. Só na Copa América de 2007 foram cinco. Três numa única partida e dois na outra. Por coincidência ou não, a última vez que Robinho marcou um gol pela seleção foi exatamente contra o Chile, na vitória por 2 a 1 em novembro de 2013. Dunga prometeu que muitos reservas vão ter chance de jogar amanhã. Robinho está na lista. E se sozinho ele já sorriu muito enfrentando o Chile, imagine ao lado de Neymar.